Vamos continuar a falar sobre Digital Circus, então let's go e desta vez na companhia do linkzinho porque vamos ver a teoria suprema, vamos ver qual é a grande teoria sobre aquele episódio que nós vimos aqui, está aí o meu react para quem não viu do primeiro episódio de Digital Circus, foi muito bom, eu gostei muito de fazer o react, eu achei muito bom aquilo e eu próprio faço algumas teorias ao longo do react, mas agora vamos ver a teoria suprema do rei das teorias, o nosso querido linkzinho, ele sabe o que diz, ele sabe o que faz, então vamos confiar nele 20 minutos de linkzinho e de teoria sobre Digital Circus, eu estou curioso, espero que vocês também estejam curiosos, vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui, inscrevam-se no canal e 3, 2, 1, play. Ok então, isso é uma daquelas coisas meio inesperadas, estou resfriado, mas ignorem. Que surgiram do nada e explodiram simplesmente por serem impressionantes e, é, se você está morando numa caverna... Tá falando do mim? Eu acho que ele está falando do mim, velho. Ok então, isso é uma daquelas coisas meio inesperadas que surgiram do nada e explodiram simplesmente por serem impressionantes... É, está falando do Salvatore. E, é, se você está morando numa caverna nesses últimos dias e não sabe do que eu estou falando, The Amazing Digital Circus. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre uma grande série que lançou recentemente, então, vamos nessa. Let's go. Você sabe quando é que sai o segundo episódio? Eu cria, velho, porque aquilo deu muita view. Ah, e porque eu gosto também, não é só pelas views. Que lançou recentemente, então, vamos nessa. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias de... O quê? Então, vamos nessa. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias de jovens. E hoje, estamos aqui para falar sobre The Amazing Digital Circus, que para vocês que não conhecem, já faziam alguns dias que eu conheci, basicamente, esse canal chamado de Glitz. É um canal de quase 3 milhões de inscritos de um grupo de desenvolvimento independente, sabe? Aquele tipo de grupo pequeno que faz obras maravilhosas com o intuito de criar algo único e não tão focados ali, sabe? Visando dinheiro, visando lucro e tudo mais. É um pequeno grupo da Austrália e esse mesmo grupo... O grupo, lá em 2021, foi responsável pela criação e desenvolvimento de Murder Drones. É, já me pediram para reagir a isso aí. Uma série animada impecável, com uma qualidade de animação incrível, com vozes incríveis, efeitos, tudo absurdamente perfeito e bem produzido. Agora, os caras conseguiram fazer uma coisa tão absurda que simplesmente superou o primeiro episódio de Murder Drones, que já era conhecido como um grande sucesso. No primeiro episódio, que tinha tido, tipo, 25 milhões de visualizações, os caras conseguiram criar The Amazing Digital Circus. Que tá quase... Mano, tá com muito. Que teve seu primeiro episódio lançado no dia 13 de outubro de 2023. Uma série que, em menos de um mês, o primeiro episódio bateu 27 milhões de visualizações. Atualmente já superou os 30 milhões? Não, atualmente já superou... Mano, tá... Aquilo tá absurdo, velho. Eu acho que já superou 50. E além de 50, eu acho que já superou, por exemplo, 70. Eu não sei bem. Digital Circus... Tá, neste momento, com... 80. 80 milhões de visualizações. É tipo assim. É o Salvatore React duas vezes. Porque o Salvatore React tem 40 milhões de visualizações. Todos os vídeos, juntos, dá 40 milhões. E agora estes caras estão com 80 milhões. A série chegou a ficar tão popular que ela chegou a ser dublada de forma oficial em várias línguas diferentes. Inclusive, aqui em português do Brasil, cara. Com o digníssimo Guilherme Briggs fazendo a voz do suposto antagonista da série. Nós já vimos tudo? É claro que não! Este é o vá... O vácuo! A gente não se aventura aqui no vácuo. Nem eu sei o que tem aqui. Mano, a voz do Briggs ficou sensacional, meu Deus. Ele é bom, velho. Tendo dito isso, jovens. Hoje eu vou falar sobre a história base da série. Pelo menos o que nós sabemos da história base da série aqui pelo primeiro episódio. E é claro que vou dar aquela leve pitada de teoria suprema. Pra gente saber um pouquinho mais a respeito do que tá rolando. Vou falar todas as minhas teorias que eu tenho aqui a respeito da série. E vou dizer pra vocês que não. Não são poucas as teorias que eu tenho. Então... Vou dar a teoria e não as teorias. Bom, vamos nessa. Pega alguma coisa pra comer? Não. Senta aí e vem comigo. Vamos nessa. A nossa série começa com uma tela de título muito curiosa, inclusive, né? É uma tela de título que parece muito com um jogo antigo de Windows 95. Onde, logo depois disso, nós entramos em um mundo digital muito bem feito, muito lindo, colorido e animado, onde nós conhecemos Cain, uma criatura que parece mais uma dentadura com olhos e roupa. Ele não parece uma dentadura com olhos, ele é uma dentadura com olhos. De apresentador de circo. E pelo que podemos entender dessa apresentação da série, essa coisa aí seria uma inteligência artificial, ou pelo menos alguma coisa parecida com isso. Cain é o suposto dono desse mundo digital maravilhoso. É um anfitrião, né? E ele nos apresenta o mesmo, como que somos muito bem-vindos agora a um mundo digital incrível. Onde tudo é possível, temos várias aventuras e tudo que há de melhor. Então, ele começa a tocar uma música tema, enquanto nós vemos vários personagens principais da série ali, aparecendo, digamos assim, uma espécie de abertura de desenho animado. Mas, de repente, uma humana baixinha com roupas de palhaço aparece do nada. E o disclaimer mais óbvio, inclusive, é que no momento em que essa humana aparece, ela vê bem do ladinho dela, assim, uma porta de saída. Ela sai correndo na direção dessa porta de saída, mas ela desaparece. Então, final... E aí, até aqui, todo mundo já sabe, nós vimos o episódio também, né? Bichos estranhos dessa realidade percebem que chegou uma humana nova. As outras criaturas que nós podemos ver se referem à humana nova que chegou, como, Cain, essa é uma das NPCs novas e tudo mais, e a loucura começa a explodir completamente. Mas ela não é NPC, inclusive, eu acho que nenhum deles é NPC. Pois isso aqui. Pelo menos pelo que a gente consegue sacar na introdução, de algum jeito misterioso, a nossa protagonista aqui é um ser humano, que de alguma forma, ela caiu pra dentro desse mundo maravilhoso, onde tudo é possível. Pelo menos pelo que a gente consegue entender, a única coisa que ela se lembra, antes de ter entrado aqui, é que ela tava botando um fone de ouvido, e depois de botar o fone de ouvido, ela entra nesse mundo completamente doido, onde ela acredita fielmente que ela deitou e tá dormindo e tá no meio de um sonho estranho, e se ela ficar brincando enquanto isso, em algum momento ela vai acordar. Eu acho que acontece o mesmo com os outros, nenhum deles é NPC, só que eles já lá estão há mais tempo, então assim, já se habituaram à ideia de que estão ali pra sempre, tá ligado? Eu acho que é isso. Todos esses personagens com designs bizarros que estão aqui dentro, fora o próprio Cain, afirmam que são todos humanos. Eles caíram ali em algum momento, também acreditando que deveria ser um sonho ou alguma coisa do tipo, mas nunca conseguiram sair. Eles estão presos ali dentro há anos, e óbvio que justamente por conta de estarem presos ali há anos, eles estão ficando meio malucos conforme o tempo se passa. Alguns é literalmente maluco. Visto que eles estão em um mundo digital, onde eles não precisam comer, não precisam dormir, e basicamente podem só ficar andando por aí, interagindo com... Pera, dormir? Não precisam comer, nem dormir. E basicamente podem só ficar andando por aí, interagindo com as coisas. Por conta disso, eles agora têm uma nova casa e um novo corpo também. A protagonista da série, ela tá tão confusa que não consegue lembrar nem do próprio nome, cara. Então Cain vai lá e faz um... Eu acho que isso é normal, nenhum deles conseguia lembrar do próprio nome. ...game pra poder selecionar um novo nome pra ela, e ela fica como sendo chamada de Pony. Basicamente, Pomni, alguma coisa assim. Pomni. Não sei como é que pronuncia isso daqui, mas eu vou chamar de Pony mesmo assim. É Pomni, qual é a dúvida? Um tempo depois, nós somos apresentados aos outros membros que vivem naquele local. Nós temos cinco outros personagens principais, que parece que vão ser interessantes pra trama. Então, vou falar de cada um deles aqui também, pra nossas futuras teorias, né? Eu não precisar ficar reintroduzindo cada um deles. Eu gosto do coelho. Jax. Jax tem uma aparência de um coelho, ou seja, claramente, pra meios de teoria, ele é William Afton de Five Nights at 4... Não mistura. Muita gente falando sobre isso que eu achei divertido pra colocar essa piada aqui, desculpa. Jax tem uma aparência de coelho, e ele é bem semelhante, sabe? A Benz and Denk Machine e tudo mais. Parece mesmo que o visual dele é uma referência a alguma espécie de bonequinho de pelúcia. Ele tem uma cara de babaca sarcástico, que é de fato o que ele é. É, ele é um salvador da vida, velho. Um babaca sarcástico, que faz piadas com tudo que ele vê, e não parece levar nada a sério pra ser direto. O cara é Redpill, mano. O cara é Redpill, Redpill, Redpill. Hagatha é a personagem mais fofinha que nós já tivemos até então dentro da série, cara. Ela tem uma aparência de uma bonequinha de pano, ela é fofa, ela é carismática e muito empática. Já que ela foi a primeira que tentou fazer ali uma amizade com a Pony, por exemplo. Foi a primeira pessoa que tentou ali explicar pra Pony tudo que tava acontecendo. Pony! E tentou fazer com que o primeiro dia da Pony... Pony! ...aquele mundo todo esquisito fosse um pouquinho melhor, mesmo que não tenha dado muito certo. Mas eu achei ela muito fofa, tô muito interessado nessa personagem. Zubli. O meu favorito é o Jax. É o Redpill, Sigma. ...do Zubli ainda, mas ele tem uma forma meio abristrata, sabe? E o arte contemporâneo da vida, ele se assemelha muito também àqueles bonecos de você montar, sabe? Porque ele tá sempre estressado, ele odeia tudo, e as partes do corpo dele são soltáveis. Então ele fica perdendo braço, perna, e umas partes dele por aí, porque sim. Eu também gosto do da máscara, velho. O personagem mais interessante pra mim da história até o momento é o Kinger. Kinger é a pessoa que supostamente está dentro daquele mundo há mais tempo. Ele tem a forma de um rei, né, como peça de xadrez, e de acordo com os outros, né, por isso que ele é totalmente maluco. Porque ele está há anos, tipo, ele tá há mais tempo ali do que todo mundo. Bro, anos? Eu não sabia disso. Por conta disso, ele já ficou meio biruta. Eu me interessei bastante pela história desse personagem e tem algumas teorias sobre ele que vou falar mais pra frente. Gangler é uma garota tímida... Eu gosto muito. ...e muito fofinha também. Ela seria o último personagem, ela tem o corpinho feito de fitas, é super assustada, e o rosto dela é feito de máscaras, que meio que definem como ela tá se sentindo na hora, sabe? Enfim, tem... E quebraram a máscara da comédia dela, velho, e ela ficou triste. Eu achei... Eu fiquei com pena. Personagens principais da série, fora a Pomi e o Caim... Pomi. ...também fomos introduzidos de uma forma bem rápida, inclusive, ao mundo daquela série, que se resume basicamente em três ambientes que o Caim apresenta ali bem rapidinho pra Pomi. Ele leva... ...para o lado de fora e fala que essa aqui é a barraca. É o lugar onde todo mundo mora, tem os quartos de todos os personagens, e é onde todos os tipos de atividades legais acontecem. Ele leva a Pomi pra um pouco mais longe, onde nós vemos o terreno, que é um pouquinho pra fora da barraca, basicamente. É uma área de circo, que tem uma piscina, brinquedos infantis, mas não sabemos praticamente nada sobre esse lugar direito ainda. E ele leva a gente pra um único lugar que eu achei mais interessante pra poder ser direto, o Void, ou o vazio. O Caim diz que nem ele se aventura aqui, porque ele não sabe direito o que tem naquele local. Eu acho que é das duas, uma. Ele pode estar falando a verdade, ou então ele tá mentindo só para as personagens terem medo de ir lá, velho. Então, a partir do momento que a gente volta, nós começamos a entender um pouquinho como é que é a funcionalidade, digamos assim, daquele mundo digital. Visto que parece que esse mundo aqui, ele funciona meio que um reality show, sabe? Como se fosse uma espécie de mundo onde você acorda, e tem certas tarefas barra desafios para os personagens realizarem. O Caim aparece e dá o desafio para eles de juntarem e capturarem todos os gloinks, que são os bichinhos que aparecem e ficam roubando um monte de coisas. Inclusive, eles pegam todos os pedaços do corpo do Zubli. Pois é. E os personagens têm que, obviamente, ir lá e resgatar eles. Em meio a tudo isso que tá acontecendo, a Hagatha diz que ainda falta um personagem que não tá ali no meio chamado de Calfimo. Ah, esse enlouqueceu. ...seria uma espécie de palhaço sorridente que conta piada sem graça. Ela gostaria de apresentar a Pome pro Calfimo. Então, os personagens meio que se separam em dois grupos, onde a Pome, a Hagatha e o Jax vão encontrar o Calfimo, enquanto o restante deles ali vão procurar as peças pra poder realizar a tarefa. E seguimos em frente. Eu gosto muito desses pedaços da série que ela colocou até o momento de conversas entre os personagens. Além das dublagens de qualquer língua, cara, serem excepcionais e dos diálogos serem muito bem escritos, cara. Nós conhecemos muitas coisas interessantes, como, por exemplo, os dormitórios. Pois é, essa parte foi muito interessante porque dá pra ver, tipo, que cada um tem um quarto e alguns não apareceram, mano. Os personagens não durmam, eles têm quartos onde eles podem, né, passar um tempo sozinhos e fazer alguma outra coisa. Enquanto eles estão caminhando pelos dormitórios, a Pome vai fazendo aquelas perguntas mais racionais, sabe? Tipo, por que exatamente a gente obedece o Caim? Por que que ele dá tarefas pra gente e a gente tem que obedecer tudo que ele fala? Por que que a gente não começa a procurar por uma saída? E a Hagatha dá a explicação mais específica que a gente tem dentro desse episódio, onde ela fala que ninguém nunca conseguiu encontrar uma saída, eles até já tentaram, mas quanto mais você fica procurando por uma saída, mais você vai enlouquecendo pelo visto. E se você tentar demais encontrar uma saída... Teve muitos que enlouqueceram, velho. No fim do episódio dá pra ver. E você acabar enlouquecendo mesmo, parece que alguma coisa absurda pode acontecer. E a gente consegue ver isso de uma forma meio abstrata, porque enquanto a gente vai vagando pelos dormitórios, tem alguns quartos que são dos personagens... Pois é, Cô Cruz, eu falei disso no meu react, hein? ... pra poder ver a cara dos personagens ali nas portas dos quartos, mas tem alguns outros quartos que tem um X marcado na porta, como se certos personagens já tivessem tentado procurar uma saída, morrido e, sei lá, ido de base. Nós vemos isso acontecer em primeira mão, logo em seguida, quando nós chegamos no quarto do Cálfico. E não tem nenhum palhaço que conta piada sem graça lá dentro. Na verdade, parece que o Cálfico também estava procurando por essa saída. A gente ouviu um pouco de diálogo a respeito disso antes, onde os personagens falaram que o Cálfico estava ficando meio biruto da cabeça, ele estava procurando demais por uma saída e estava ficando muito tempo trancado no quarto. Quando chegamos no quarto do cara, tem um monte de paredes espichadas com a palavra saída, não tem saída, e o Cálfico virou esse bicho aí. É, os bichos que eles viram quando enlouquecem. Eu achei ele irado. Eu adoro o fato de que o Jack simplesmente pega um negócio do quarto do Cálfico e só vai embora e deixa as meninas sozinhas. O Jack é incrível. Personagem maldito, cara. Depois disso é meio que sequência de ação, sabe? A Hagatha toma uma porrada e parece que ela fica meio bugada mesmo, sabe? Como um personagem de videogame, o que faz com que a Pome meio que abandone ela de uma forma meio vacilona e saia correndo em desespero. Enquanto isso, inclusive, os outros personagens vão achando as peças, mas eu não vou falar muito dos outros personagens por enquanto, a não ser quando eu for falar de teorias, tá? Mas só pra vocês saberem que eles vão juntando as coisas e no final das contas, eles conseguem realizar a tarefa. Enfim, falando do que é importante desse episódio aqui, a Pome. A Pome, ela sai pra poder procurar o Cain, porque em teoria ele é o dono daquele mundo e só ele poderia resolver os problemas que estavam acontecendo. Então, ela sai pra poder procurar por ele. No meio da busca da Pome, por encontrar alguma coisa, ela encontra algo sim. Ela encontra a porta de saída de novo. E óbvio que ela não hesita nem um pouco em entrar nessa porta de saída, mas... Mas logo depois que ela entra, ela acaba saindo numa espécie de labirinto bizarro. Ela sai em uma sala de escritório. Parece muito uma sala de escritório da vida real, sabe? As cores são muito mais mortas, é tudo mais realista, triste e depressivo. Igual no mundo real, basicamente. A Pome começa a abrir uma porta depois da outra, ela encontra um monte de portas de saída e cada porta... Ah, e tinha a mão bugada, porque ela levou uma porrada na mão. Ou então, ela tentou ajudar a... a Rágata, ou a Ágata, sei lá, e a mão ficou bugada. Ela abre, leva ela pra uma sala de escritório diferente. Mas não parece em momento nenhum que ela chega até um fim certamente decretado. No entanto, em um dos momentos, algo muito interessante acontece. Ela encontra uma sala que tem um computador antigo desligado. As reações aqui são muito curiosas pra poder ser direto. A partir do momento em que a Pome acha esse computador, ela vê uma logo de uma empresa também ali na parede. As iniciais dessa logo de empresa tem uma letra C e uma letra A. E logo depois de achar o computador, parece que a Pome enlouquece, sabe? Ela dá umas risadas malucas e sai correndo, voltando pela parte da porta por onde ela tinha vindo. E logo depois que ela volta, ela volta diretamente pro Void. E ela salva Pilocaim, que quando ele volta, inclusive, né, ele expulsa o Cálfico que tinha virado aquela criatura bizarra e tudo mais. E parece que, tipo, ele manda o Cálfico pra uma espécie de porão. É, onde tem vários, ó. A gente vê que tem mais um monte dessas criaturas. Que confirma pra gente que tem mais um monte de personagens que provavelmente procuraram por uma saída e enlouqueceram no meio do caminho. O Caim volta tudo à normal e, inclusive, ele até fala que mentiu sobre aquela ideia de que não tinha a porta de saída. Ele fez essa porta de saída aí, mas ele nunca pensou no que ele ia colocar no outro lado. Então, aquela porta meio que ficou como um serviço inacabado. Ou seja, tudo que a Pomi tinha visto como uma suposta porta de saída pra aquele lugar era praticamente um trabalho inacabado. Não existe porta de saída pra aquele lugar. É, não sei se não existe. O que faz com que ela fique totalmente desesperançosa no fim do episódio inteiro. Até mesmo quando eles estão almoçando lá, que é uma coisa que é pra poder ser bonitinha e legal, ela fica com a cara de bunda até o final do episódio quando nós vamos vendo um zoom out se desaproximando do cenário e o episódio termina com aquele computador antigo, só que dessa vez ele está ligado. Pelo menos é aqui. E tem óculos de realidade virtual ali. E fica com o primeiro episódio de The Amazing Digital Circus. Irmão, que bagulho irado. Tendo dito isso, vamos entrar naquela famosa parte do vídeo, vai? Vamos falar sobre minhas teorias... Let's go! Estava às pernas do início, velho. ...sobre a série. Já vens, é óbvio pra poder dizer pra vocês que como a série até agora só teve um episódio e ela não tem lá esse tanto de mistério assim, essas teorias aqui vão ser baseadas... Como assim? Ela tem muito mistério. O que a gente tem pelo menos pelo episódio 1, tá? Então futuramente se lançar novos episódios e eu tiver que fazer novas teorias, tudo bem, eu vou reformular essas minhas aqui. Ok. Mas eu gosto muito, cara, de que a forma como essa série deixou esse monte de coisas abertas me deu algumas ideias de teoria muito interessantes. Então vamos lá. O que a gente sabe de fato sobre a série é que nós estamos dentro de um mundo digital e todos os personagens ali supostamente fora o Caim são humanos que ficaram presos ali naquele local. Então o que exatamente é aquele mundo digital? Eles estão dentro de um computador? Dentro de um jogo? Eu acho que é dentro de um jogo. Dentro de uma série de TV? Ou eles foram mandados por alguma espécie de limbo e purgatório e estão sendo punidos de alguma forma? Vamos lá, então. A primeira das coisas que eu gostaria de deixar marcada aqui pra que vocês discutam nos comentários na verdade não é nem uma teoria em si, é mais um questionamento a respeito dos fones de ouvido, aparentemente. porque eu acho que eles devem ser alguma coisa interessante. A última memória que a Pony tem do mundo real ou pelo menos do que ela estava fazendo no mundo real antes de chegar ao Digital Circus era que ela estava colocando um fone de ouvido. Isso é muito estranho, mano. Se ela estivesse dizendo que a última memória que tem é de botar um óculos de realidade virtual faria mais sentido, sinceramente. E eu fico me perguntando que tipo de relação tem um fone de ouvido com ela entrar dentro de um mundo completamente maluco, digital que a gente não sabe exatamente o que é ou de... Percebam que no PC antigo tem algo semelhante a um fone de ouvido e um VR. Pois, eu falei. O que aconteceu com o corpo de verdade dela ou coisas parecidas, sabe? Eu achei interessante de observar o diálogo que acontece no momento onde os personagens falam sobre isso. Porque a Pony fala que ela ainda deve estar com aquele fone de ouvido, ela ainda sente que ela está com um fone de ouvido e os outros personagens falam tipo, ah, continua tentando puxar porque pra todo mundo saiu depois de um tempo. Então eu fiquei pensando no que exatamente seria esse fone de ouvido, sabe? Eu inclusive vi muitas... Parece ser um fone de ouvido mesmo. ...nos comentários que fala que as pessoas tipo, acham que os outros personagens talvez eles nem estejam lá de verdade. Talvez eles sejam apenas NPCs mesmos e as pessoas físicas já conseguiram sair. Porque isso explicaria porque que ninguém está usando mais o fone de ouvido só a Pony. Ela ainda está com os fones que quem sabe não deva nem ser fones de ouvido, sabe? Talvez eles possam até ser uma referência para alguma outra coisa como por exemplo, imagina algo semelhante a um VR, por exemplo, sabe? Eu acho que é isso. Máquinas de VR. Quem sabe ela não colocou algo mais semelhante a isso, por exemplo, sabe? Uma máquina que pega seu cérebro e joga para outro local. Também uma das outras coisas que eu não necessariamente vou me perguntar mas tem uma teoria a respeito. É a logotipo de uma empresa que apareceu enquanto nós estávamos vendo lá a Pony tentando fugir. Aquela marca C e A. Existem várias e várias teorias que dizem que o C ali representaria Cain. E o A naquela logotipo representaria Abel para aqueles que não sabem Ah! Sério? Não são muito conhecedores de religião Cain e Abel seriam dois personagens da Bíblia. Eles basicamente foram dois irmãos e foram literalmente os dois primeiros ali que nasceram na Bíblia depois de Adão e Eva então eles seriam meio que tipo o terceiro e quarto seres humanos a existir na Terra. É verdade, sim. E o Cain é o primeiro assassino, sim. Na história da Bíblia Cain teria matado o seu irmão Abel, sim. Cain é o primeiro assassino da história. Não sei qual seria a representação desse significado mas bom a gente pode pensar que sim o C ali poderia representar Cain o que poderia significar que Cain era dono de uma empresa. Será que existe um Abel e o Cain matou o Abel? Ou... Outra pessoa que pode ter sido dona o que aconteceu com essa outra pessoa? Para onde ela foi? Será que ela é um dos personagens ou algo parecido? Não, isso não. É muito curioso para a gente entender. Eu acredito que toda essa ideia da porta de saída mostra para a gente muito facilmente que o Cain ele se lembra de alguma coisa do mundo real ou talvez ele não seja só uma inteligência artificial, sabe? Talvez... Eu acho que não é, mano. Toda a gente diz que é uma inteligência artificial mas até os criadores disseram que ele é uma simples inteligência artificial ok. Caiba de algo do mundo real. O final do episódio mostra para a gente claramente que tem um computador antigo ligado passando o programa. Então a gente pode supor que sim tem um mundo real e os personagens estão presos dentro de um mundo digital. É, eu acho que é isso. O que eles estão presos nesse mundo digital é a maior pergunta. O que exatamente seria essa empresa C&A? É uma empresa que tentaria fazer alguma coisa tipo prender as pessoas em uma espécie de imortalidade digital ou uma empresa que deveria fazer simulação de alguma coisa? Deve ser algum tipo de empresa que trabalha com imortalidade digital tipo pegar as pessoas jogar elas para um mundo ou uma realidade paralela dentro de um PC literalmente uma simulação onde lá elas seriam imortais. Pode ser, assim. Mas talvez isso fosse só um projeto e quem sabe quem são essas pessoas, sabe? Os personagens principais que estão participando da série. Existe até mesmo, cara, uma teoria que eu encontrei muito interessante é a respeito do personagem do Kinger, por exemplo. Eu gosto dessa ideia de Kinger, sabe? Tipo, King literalmente significaria rei. Ele é representado por uma peça de rei no xadrez. E o que significaria que talvez ele fosse um personagem interessante e nós sabemos que ele é o que está há mais tempo dentro daquele mundo. Muitas pessoas fizeram teorias a respeito de ele talvez ser um testador, sabe? Tipo, um beta tester de todo aquele projeto porque em todos os momentos em que ele aparece ele fica falando coisas sobre insetos, coleções de insetos. Que pra vocês que não sabem, insetos em inglês significa bugs. Então, ele seria um cara que uma das únicas memórias que ele tem é ele ter que coletar bugs. Faria sentido, sabe? Ele ser um beta tester da situação do projeto ou então, quem sabe, ele não poderia ser alguém importante na empresa. Eu não sei, não me lembro bem das falas do Kinger. E justamente por isso ele está maluco. Eu vi que teve muitas pessoas que falaram... O que estava mais perto de ficar maluco era eu, né? Cara, e teve muitas teorias inclusive que colocaram a ideia de que talvez os personagens da história eles fossem todos membros de uma equipe, sabe? Membros de uma equipe de desenvolvimento que estivesse fazendo alguma coisa parecida tipo o Jack sendo um programador líder a Hagata sendo um artista 2D o Zubli sendo um artista 3D e por aí vai. Tá, mas então a Pomni entrou por engano porque... Mas nós não sabemos exatamente pra onde isso poderia levar a gente. O máximo que eu consigo pensar, cara, é que a história de Digital Circus pode ser alguma coisa semelhante a um jogo meio antigo que não sei se vocês conhecem mas ele é conhecido como Soma. É um jogo que foi lançado aí há uns tempos atrás e a história dele tem bem essa vibe mesmo, sabe? De pessoas que pegaram o cérebro delas e jogaram pra dentro de robôs, sabe? Tipo, a ideia obviamente não é igual mas é um conceito parecido de você pegar o cérebro de uma pessoa e jogar ele e jogar a consciência dessa pessoa pra outro local. Muitas pessoas acreditam que isso poderia causar danos no cérebro. Isso poderia causar danos na consciência nas memórias e talvez seja sobre isso que seja o jogo. A gente também tem que se perguntar a respeito disso, né? Tipo, se esses personagens aceitaram fazer isso pelo menos se a gente assumir a ideia de que eles sabiam o que eles estavam fazendo no mundo real tipo, imagina que tem alguma coisa bizarra acontecendo no mundo real. Essa coisa bizarra é bizarra o suficiente pra que a Pony aceite colocar os fones de ouvido e ir para um mundo digital. Eu, cara, eu porque é que ninguém mete na hipótese de que a Pony entrou por erro? Eu acho que ela entrou por erro, mano. Se não, qual era o sentido dela ser a protagonista? Porque ela é a protagonista. Ela é mais importante do que as outras personagens pelo menos para a narrativa da história. Porquê? Se ela fosse só mais uma colaboradora de uma certa empresa porque é que é ela a protagonista e não outro personagem? O que eu acho é essa hipótese pode estar correta mas seria muito mais interessante que a Pony fosse uma pessoa que entrou por erro. Botou um set de set que não devia ter botado e agora está ali. Seria muito mais interessante se fosse assim. Os fones de ouvido e ir para um mundo digital. Quem sabe não foi isso que aconteceu, sabe? Algum tipo de doença, por exemplo, assim indo para o mundo digital ela poderia garantir uma espécie de imortalidade ou então eles poderiam se esconder até que o mundo voltasse ao normal? O que exatamente aconteceu para eles irem para esse mundo? Essas são as minhas teorias e questionamentos iniciais, jovens, para digital circos. Mas, claro, né? Que com o primeiro episódio eu não posso cravar martelo em nada aqui e dizer o que está certo e o que está errado. Mas eu queria ouvir, claro, de vocês. O que acham a respeito da série? A única coisa que eu tenho quase a certeza é que a Pomni entrou por erro. Não é algo que estava programado. Porque senão não faz sentido ela ser a protagonista. ... da série e principalmente quais as teorias de vocês a respeito do que está acontecendo? Não esqueçam de colocar aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Beijo, abraço. Boa, falou e até mais. Fui! É isso, Link. Espero que tenham gostado da minha reação, gente. Vamos ter de esperar. Chill. A música estava muito alta. Vamos ter de esperar para ver, não é? Eu não sei quando é que sai o segundo episódio. Se essa informação já for pública digam aí em baixo porque eu estou muito curioso e eu quero muito ver, tá? Vídeo original na descrição. Deixem o like lá, deixem o like aqui. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.